Quase sempre é madrugada Eu estou pegando a estrada Outra vez vou viajar Preparo meu caminhão Faço a minha oração Peço a Deus pra me guiar A estrada é um perigo Mas Jesus irá comigo Vou e sei que vou voltar As mãos firmes no volante Na boleia do poçande O Senhor vai me guardar Amanheceu Deus a estrada e eu Ele não me esqueceu Onde eu estou Ele está Por onde eu for Jesus é meu companheiro Senhor dos caminhoneiros Nele eu posso confiar Quase sempre é madrugada Eu estou pegando a estrada Outra vez vou viajar Preparo meu caminhão Faço a minha oração Peço a Deus pra me guiar A estrada é um perigo Mas Jesus irá comigo Mas Jesus irá comigo Vou e sei que vou voltar As mãos firmes As mãos firmes no volante Na boleia do poçande O Senhor vai me guardar Amanheceu Deus a estrada e eu Ele não me esqueceu Onde eu estou Ele está Por onde eu for Jesus é meu companheiro Senhor dos caminhoneiros Nele eu posso confiar Amanheceu Deus a estrada e eu Ele não me esqueceu Onde eu estou Ele está Por onde eu for Jesus é meu companheiro Senhor dos caminhoneiros Nele eu posso confiar Amém Amém